O que você acha da vacina do Dória? Olha, primeiro eu vou deixar as pessoas tomarem para que lhe vi o resultado. Se ninguém passar mal e ninguém morrer, de repente eu entro no grupo da vacina. Caso alguém passar mal, leia arrastado, leia algebado e vou tomar essa vacina. Mas a vacina é boa, Genil? Olha, a primeira, teve uma oporrência, agora não sei se foi fatalidade do tempo, da idade da pessoa que tomou ela. A primeira que tomou ela, faleceu. O que deixou todo mundo em dúvida de comer. Ih, caramba! Então é o seguinte, a primeira revéssica que chegar, espera a pessoa entrar. Se a pessoa entrar andando e sair andando, tudo bem. Se a pessoa entrar andando e sair da vaca, o irmão não vai não. Ô, Genil, mas o Dória, o Dória queima ou não queima? Eu acho que sim, tá? Aquela calcinha apertadinha rosa dele, do Restart. Aquela voz, aquele olhar de todo. Mas ô, Genil, você morderia a jugular do Dória? Com certeza. Entendeu? Só para ele sentir firmeza do Restart. Ô, meu amigo Genil, o Marcelo de Resende queima ou não queima? O Marcelo tem minhas dúvidas, mas o Dória já está concreto. O Marcelo tem dúvidas. Mas olhando para o Marcelo assim, você acha que ele queima ou não queima? Parece que sim. Parece? A dúvida fica muito grande. Você morderia a jugular do Marcelo? Também. Só para ver se eles sentiram o peso. Você é tigrão mesmo, Genil? Tigrão na hora. E nunca vai morrer outra coisa, não? Nada, nada, nada. Continua ele com 61 e ó. Disseram que o pessoal está tomando a vacina e está queimando a rosca, Genil? Pois é, então eu estou fora. Está fora? Estou fora. Então eu tenho que ver a turma tomar e ver a reação de uma semana, duas semanas, para ver qual vai ser o jeito que ele vai entrar na cidade. Claro, isso aí. Mas não queima. O cara com calça muito apertadinha demais, já não tem dúvida mais não. É certo. O calça muito apertadinha, o cara anda assim ó, igualzinho, igualzinho aqui ó. Olha a vida do cara. Vai dar um passinho aqui ó. Então ele queima, né cara? Ah, com certeza.